Hoje eu estou aqui pra falar a respeito da minha estratégia de farm para o Liga Starter da Calgur, beleza? Eu vou falar aqui um pouco a respeito do que eu vou fazer na nossa tri, como vai ser feito e o porquê que vai ser feito, beleza? Cada um tem uma estratégia, todas são válidas desde que você tenha uma estratégia. Alguns vai te dar mais farms, algumas menos farms. Eu gosto muito da minha que se adapta à minha build e eu vou estar explicando agora. Eu vou estar farmando aqui uma coisa muito peculiar. Se você não gosta, não tem problema. Eu vou vir pegando esses pontos aqui e já vou encaixar um Expedition. Eu vou falar o porquê que eu faço isso e o porquê que eu não foco em progressão de mapas igual a galera foca tanto. Eu venho cá e pego esse node grande de Explode e subo aqui. Assim que eu subir aqui, eu não pego esses daqui, eu venho direto pra cá. Assim que eu pegar aqui, eu vou ter direito a mais 20 pontos. Quando eu pegar esses 20 pontos, eu subo pro lado de cá, eu subo pro lado de cá, eu desço aqui e pego aqui. E aí eu termino finalizando pegando esses pontos aqui, beleza? O que que acontece? Assim que eu pegar lá, eu pego esses dois aqui também. E aí a gente tem a nossa Expedition completa. Essa é a minha estratégia e depois disso eu começo a farmar Expedition. O porquê que eu faço isso? A gente tem aqui duas opções aqui na Expedition, que é o Anão, que é o famoso Tujim, e o Denim. A maioria das nossas Expeditions vão começar a vir Tujim e Denim, que são basicamente currenses, basicamente limpinhas ali pra você. Você não precisa ficar vendendo muita coisa. E aí você não depende muito da sua economia, no caso da economia do jogo, pra fazer sua currense. Por exemplo, o Tujim te dá currense direto, então ele vai te dar causa, ele vai te dar divine, ele vai te dar todas as currenses, fios em currenses que estão caras no início do jogo. E isso vai fazer com que você alavanque a sua progressão muito rápido, tá? A gente fez alguns testes nas lives e deu muito bom. O detalhe, no início você não vai conseguir fazer 10 divines por hora, isso é meio óbvio. Você vai estar tentando fazer aquilo ali nos mapas iniciais. A minha estratégia funciona de qual forma? Eu começo a fazer isso nos mapas brancos. Então isso aqui tudo que eu peguei, no máximo eu vou pegar os amarelos iniciais. Eu não quero investir na minha gear inicial, porque eu quero já progredir fazendo swap pra Holly Herrick e saindo do SRS, beleza? Por isso eu não busco mapas tão avançados. A gente consegue fazer, por exemplo, uma Expedition no T10? A gente consegue, mas o tempo é tão longo, tão demorado, que não vale a pena. E aí encaixa já também pra você que é iniciante. Você que é iniciante, pode estar farmando ali nos mapas T1 até T5 de boa. Dá um farm ali, pega umas Currences e compra seus itens. A estratégia que vai estar alocada junto com a Expedition vai ser o Chaos Recipe. Então eu vou fazer Chaos Recipe. Pra quem não sabe o Chaos Recipe é você juntar todos os equipamentos. Helm, peito, dois anéis, um amuleto, uma bota, um cinto, uma luva e uma arma de duas mãos ou duas de umas mãos. Sem identificar e vender no NPC. Você vai ter dois Chaos. Com isso a gente vai fazer Chaos Recipe. E eu não ia fazer, então eu não falei isso ainda. A gente vai fazer Chaos Recipe pra otimizar o nosso farm juntamente com o farm de Denim e Tujim. Os Logbooks que a gente pegar, eu inicialmente vou vender até montar a Gear Inicial. Depois que eu montar a Gear Inicial, eu vou começar a fazer os Logbooks, beleza? Porque os Logbooks no início estão muito caros. Então quem for comprar eles, vai pagar em torno de 20 Chaos até nos Logbooks de level baixo. 15, 20 Chaos, entendeu? Então é um valor bem alto pra você progredir sua Gear. Por exemplo, se você pegar três Miserys Logbooks por hora, o que é muito fácil. A gente geralmente pega mais. Você vai ter aí seus 45 Chaos só de Logbook. Mais uns 40 Chaos aí de Chaos Recipe. E mais aí com o Denim e com o Tujim. Mais aí um Divine. Ou seja, você vai conseguir pegar uns dois a três Divines por hora. Se tudo ocorrer do jeito que a gente tá planejando, beleza? Como essa liga vai ter muitos Trades. Então o Trade vai ser aquecido. Porque a gente vai ter literalmente o Marketplace. Onde a gente vai poder comprar e vender itens. Então a minha próxima escolha vai ser uma escolha pensando na venda através do Market. Então eu vou tá escolhendo aí Essência e Jum. Lembrando que eu posso mudar no dia. Eu vou sentir um pouco de mercado da Essência. Então eu vou tá pegando ali as Essências. Eu vou vir cá, vou pegar essa Essência. Depois eu vou subir. Vamos ver aqui onde tem mais Essência. Eu vou vir por aqui pegando esse Quantity. Pegar essa Essência, beleza? Vou descer por aqui. Pegar essa Essência. Aqui eu já vou descer por aqui. Pegar esse portalzinho. Vim pra cá e pegar aqui a nossa Essência. E aí a gente finalizou todas as Essências do jogo. Lembrando que a Essência vai poder agora pegar o dobro de Essências que antigamente. Ou seja, você vai ter um farm muito otimizado de Essência nos mapas. Pegando as Essências, o meu próximo passo é pegar a Jum. Então a gente vai tá pegando a Jum. Colocando os pontinhos da Jum ali. Pra gente poder otimizar o farm de Jum. E assim que a gente terminar de otimizar o farm de Jum. A gente já vai ter... Aí no caso aqui vocês vão vir e vão pegar esse e tirar esse ponto. E aí a gente já vai tá basicamente num outro momento do farm. Que a gente já vai tá encaminhando pro mid game. Ou seja, a árvore daqui pra lá a gente vai montar depois com outros farms. Até aqui, se deu pra entender, tá tranquilo. Mano, lembra de deixar o like e o inscrito. Fortalece muito o canal. Dê dicas de vídeo que a gente tá trazendo. Se ficou explicado muito rápido, pode falar. Você que é iniciante, coloca suas dúvidas. Que é ideal eu saber a dúvida do iniciante pra tá te ajudando. E talvez fazendo um vídeo mais simples também pra galera que é iniciante, né? Então assim, um forte abraço. Valeu, falou e boa liga, Calgur. Tchau.